Fala galera, aqui quem fala com vocês é o João Vitor do canal João Vitor, gameplays, testes e tutoriais e hoje eu vou ensinar a vocês como baixar a ISO do Windows 10 da atualização de maio de 2019 direto do site da Microsoft e em breve eu postarei um vídeo ensinando a criar um pendrive multiboot com Windows, Linux e algumas ferramentas. Então se liguem no vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e vamos para o tutorial. Galera, para começarmos o nosso tutorial vamos abrir o Google Chrome clicando duas vezes vamos clicar na barra de pesquisas e vamos digitar Download do Windows 10 e tecle Enter. Aqui eu vou aumentar o zoom para facilitar a visualização de vocês e nós vamos entrar nesse primeiro site aqui. verifiquem o link, o endereço embaixo e vamos clicar uma vez com o botão esquerdo. aqui eu também vou aumentar o zoom, vou colocar aqui 150. Aqui no site da Microsoft nós temos duas opções, atualizar agora, que vai atualizar o seu PC, não é o meu caso, porque eu já estou utilizando essa versão do Windows. e você tem uma outra ferramenta para que você possa criar um pendrive com o Windows 10, uma versão mais recente do Windows 10. E não é isso que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero mostrar é o seguinte, é a ISO separada, diferente dessas ferramentas, eu quero só a ISO, a imagem do sistema, e para ter acesso a essa opção, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos até o canto superior direito do navegador Google Chrome, clicar nos três pontinhos ali, vamos passar o mouse sob mais ferramentas, e clicar em ferramentas do desenvolvedor. vai aparecer essa parte aqui no canto direito, mas não é isso que nós queremos, não mexam aqui, tá, onde eu estou movimentando o mouse. Agora, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos clicar aqui nesse desenho de pequenas telas, vamos clicar uma vez com o botão esquerdo, clicou, ele vai diminuir a tela, aqui em cima, cliquem onde está escrito Responsive, cliquem uma vez só com o botão esquerdo, e marquem Galaxy S5. Ao marcar, a tela vai continuar do mesmo jeito, ele vai ter reduzido o tamanho, mas vai continuar na mesma página. No caso, eu vou aumentar o zoom aqui, e vamos apertar a tecla F5. para atualizar o site. Pronto, já atualizou. É esta a página que nós queremos. É esta a página que nós vamos selecionar a versão, o idioma e a arquitetura. E no caso aqui, nós já podemos até sair desse modo aqui. Vamos clicar aqui em cima de novo, aqui dessas telinhas, e vamos fechar. Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo, assistir de novo. Vamos aqui em selecionar edição. E vamos selecionar aqui, Windows 10, atualização de maio 2019. Então, vamos clicar. Prestem bastante atenção onde eu cliquei. Clicou, confirma. Agora o site vai atualizar para mostrar outra opção, que agora é o idioma. Vamos descer aqui a barrinha. Eu quero no idioma português Brasil. Se você quiser em outro idioma, fique à vontade. Clique em confirmar. Aguarde um pouco. E vai aparecer a arquitetura. 32 bits ou 64 bits. E vocês têm que prestar atenção no seguinte. Links válidos por 24 horas a partir da hora de criação. Ou seja, se até 24 horas eu não baixar essas imagens, esses arquivos, vai expirar o link. Ou seja, eu não vou poder mais baixar. Então, fiquem atentos. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, em 64 bits. Se quiser baixar 32 também, fica à vontade. E o download vai começar. O download já começou aqui no canto superior, aliás, no canto inferior esquerdo do navegador de vocês. E prestem bastante atenção, né? Que isso é apenas a ISO. O Windows ele não vem ativado. Se não me engano, se você não ativar, ele funciona durante alguns dias. Depois ele passa a não funcionar corretamente. e comprem a licença de vocês. Procurem alguns sites como, sei lá, Kabum, Terabyte, GVG Mall, SCD Key, ou qualquer outro site que venda a licença. Não usem pirata, hein, galera? E esse é o tutorial. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal e deixem seu like. Se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, ou alguma crítica positiva ou negativa, deixem nos comentários aí embaixo. Então, nos vemos até no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.